Grande galera, magna com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo nós vamos falar a respeito desse post maravilhoso que o Joe colocou aqui ontem no fórum da Arclay E nesse post tem várias novidades e também várias respostas de coisas que vocês vêm me perguntando Nós temos finalmente uma data de lançamento do Turn of Tides Nós também vamos falar um pouquinho sobre os mapas antigos, se eles vão ganhar ou não os novos oceanos Ele aborda a questão dos consoles para dar uma posição em relação aos consoles Também fala um pouquinho sobre a questão do lag, já que muita gente está preocupada com a questão do lag com os novos mapas E por último nós vamos falar sobre um sistema de premiação de recompensas da Arclay Para o pessoal que está enterado aí nas mídias sociais, pessoal que assiste live, pessoal que entra aí no Facebook, no Youtube da Arclay e tal Vou explicar isso aí tudo direitinho, a Arclay vai recompensar essas pessoas que fazem isso Mas vamos começar então pelo começo, a data de lançamento finalmente do Turn of Tides E nós não temos um dia específico, mas vai ser semana que vem, essa atualização já sai então semana que vem E eu acredito, eu estou chutando, que essa atualização deve sair quinta-feira A Arclay gosta muito de colocar atualizações na terça, na quinta e um pouquinho menos na sexta E eu acho que terça está muito perto para sair, então eu acho que na quinta-feira a gente deve ter E aí eu sei que o pessoal vai estar falando assim, mas Magno e os consoles? Pois é pessoal, infelizmente isso aqui foi uma notícia meio triste para a galera dos consoles O Joe explica aqui que eles ainda estão tendo um probleminha com os consoles em si E ele acha que vai demorar ainda umas três ou quatro semanas para finalmente essas atualizações serem incorporadas aos consoles Ele coloca aqui também que hopefully less, ou seja, esperançosamente menos do que isso Então bem provavelmente depois do lançamento do update Eles vão focar todas as energias para poder tentar lançar para o console o mais rápido possível Mas uma das coisas que fez com que essa atualização demorasse tanto É a questão do retrofitting O retrofitting é justamente colocar o conteúdo novo, está saindo novo, nos mapas antigos Só que eu estava um pouco na dúvida em relação a isso daí Eu fiquei com a pulga meio que atrás da orelha Porque já aconteceu o retrofitting nos mapas do beta E aí eu falei assim, será que o Joe está falando de retrofitting no sentido de colocar o conteúdo antigo Nos mapas que foram feitos para o beta Ou será que ele está falando de colocar o conteúdo novo nos mapas que foram feitos antigos do beta Ou o conteúdo novo naqueles mapas antigões que a gente tem de anos atrás E aí o Marco que assiste vídeo aqui do canal Cara, ele fez uma pergunta maravilhosa Que praticamente respondeu isso daí Não responde ao pé da letra, mas por dedução lógica Você tem uma resposta para isso Então ele perguntou se os mundos existentes nos consoles também vão entrar aí Vão pegar esse retrofitting E o Joe falou assim, olha Eu não vejo porque o console deveria ter uma experiência diferente Eu não posso te dar certeza Porque a gente não sabe ainda como é que vai ser a mecânica Mas a tendência, a ideia É que os consoles também tem o retrofitting e fique tudo normal Isso significa então que todos os mapas do Don't Starve vão sofrer alteração E mesmo os mapas antigos vão ganhar os oceanos novos E provavelmente nós não teremos mapas daquele estilão com aquele oceano estranho que era antes E isso daí aborda mais um problema Que é também mais um motivo que eles ficaram com tanto problema Para poder lançar essa atualização Porque eles vêm trabalhando muito na questão da estabilidade Ou seja, para aumentar a estabilidade E ele coloca até entre parênteses aqui o lag Isso está sendo uma preocupação E mais uma pessoa que é o Luiz Eu não sei se o Luiz é brasileiro ou não Mas ele falou justamente em relação a essa questão Ele estava falando que tem um sistema que eles colocaram no Don't Starve Hamlet No beta do Hamlet Para poder melhorar essa questão do lag Melhorar a performance do jogo e tal E esse mecanismo seria incorporado também no Don't Starve Together Para poder melhorar essa questão do lag O Joe falou que ele não está sabendo de nenhum sistema especificamente Que tenha sido incorporado no Hamlet Mas que já não tenha no Don't Starve Together Ele não sabe se esse sistema seria diferente do que eles tem no Don't Starve Together Mas ele falou que vai bater um papo com o Jason e com o Hugo Os dois que são responsáveis principalmente pela questão do Hamlet A gente sabe que são os principais desenvolvedores que mexem com essa parte Para ver se tem alguma coisa que eles podem fazer Para incorporar no Don't Starve Together E melhorar então a performance E isso é mais uma coisa bem legal Para o pessoal que estava preocupado em relação à questão do lag Pelo menos o Joe já está ciente que isso é uma preocupação E eles devem agora dar uma melhorada nesse ponto Mas junto de todas essas novidades O Joe acabou falando também a respeito das recompensas da Clay As Clay Rewards, digamos assim Ele deu esse link aqui que tem no site da Clay Eu vou colocar o link pessoal aqui nos comentários, tá? Eu vou colocar como o primeiro comentário fixar no topo Porque se eu colocar na descrição do vídeo Tem toda aquela questão do YouTube, aquele problema todo Então o primeiro comentário vai ser o meu Vou fixar ali no topo E vocês vão poder clicar nesse link aqui E ir até a página para dar uma olhadinha Mas basicamente o que você vai ter que fazer É clicar nisso aqui e linkar a sua conta com a Clay E isso aqui pode ser feito pelo Playstation 4 Pelo Xbox, pelo computador Tem todas as plataformas lá Que eu vi quando eu cliquei Todo mundo vai poder fazer, tá? E aí você vai ser mandado para uma página como essa daqui, ó Certo? E você vai poder fazer então algumas coisas Para poder ganhar alguns pontos Como vocês estão vendo aqui em cima Então a primeira coisa é que você assistindo as lives da Twitch Por enquanto nas recompensas Você tem esse ícone e tal geladeirinha Que vocês já sabem Mas quando você linka a sua conta do Twitter Com a conta da Clay Você vai ganhar 850 pontos A mesma coisa acontece com o Facebook O Instagram E se você também entrar no mailing list deles Eu vou fazer aqui o meu do Facebook Só para vocês poderem ver como funciona o processo Então continuar com o Magnum Eu vou continuar E aí ele vai A Clay vai receber notificação e fotos no meu perfil, né? Certo? Depois que eu fiz isso Eu tenho que seguir a conta deles aqui Vou curtir a página da Clay então Beleza? Eu acho que agora já está certo E pronto Aí finalmente então Eu ganhei os pontos Então para fazer o do Facebook Eu tenho que linkar Entrar aí na conta como vocês viram E depois curtir, né? Seguir a página da Clay Que eu vou ganhar mais um E depois eu vou fazer os outros com calma Então eu tenho 1700 pontos E aí o que eu posso fazer? Eu posso descer aqui, ó E pegar um desses itens Que tem aqui por enquanto Se você perdeu alguns daqueles itens antigos Da época do circo, né? Esses três aqui por enquanto, ó Tanto os itens Quanto os portraits E também os ícones Você vai poder Recolher qualquer um desses recompensas Eu sei que tem alguém falando assim Pô, Magno Mas eu tenho tudo isso já O que eu vou fazer com isso então? Eu não vou poder fazer nada? Calma, porque o John justamente Ele fala a respeito disso Em um dos tópicos aqui Ah, aqui, ó O cara até fala Pô, mas por que não colocou o guarda-chuva? Também aquele chapéuzinho e tal Ele falou Nós estamos ainda fazendo Alguns testes e tal Mas mais itens serão adicionados E até quando você vai aqui No final da página Você consegue perceber Que muito em breve Você vai poder ganhar até linha É isso mesmo Então só de você linkar suas contas Ou assistir algumas coisas Você vai ganhar linha E eu sei que também Algumas pessoas devem estar perguntando assim Mas, Magno Pensa bem Depois que eu linkar tudo isso daqui E tal Eu vou ganhar esses pontos aqui Só que eu não tenho como ganhar mais pontos Porque como é que eu vou linkar minha conta No YouTube de novo? Não vai adiantar E o Joe fala sobre isso também Ele diz que A tendência é que os drops do Twitch Sigam esses padrões normais De 30 minutos ganhar um prêmio Duas horas ganhar outro E seis horas, se eu não me engano Ganhar mais um prêmio E aí, depois disso O pessoal que continuar assistindo as lives Vão começar a ganhar mais prêmios E tem uma coisa ainda muito mais interessante Que ele falou Ele falou o seguinte Imagina se o seu streamer favorito Pudesse te dar pontos Então parece que a Clay vai incorporar Algum tipo de sistema Que os streamers vão poder distribuir pontos Para a galera que assiste as lives Eu não entendi muito bem isso Mas ficou meio que isso no ar Porque o Joe está falando que ele não pode dar muita informação ainda Porque tem fase de implementação E ele está com medo de anunciar um negócio Depois não conseguir cumprir Então ele não está falando nada demais Para não frustrar ninguém E que está certo Se ele prometer, ele tem que cumprir Então ele não pode prometer muita coisa Se ele não tem certeza ainda Então ele está fazendo certinho E por isso Mas ele deixou meio que no ar Que parece que vai ter um sistema De que os streamers vão conseguir presentear E a galera que vai estar assistindo as lives Então vamos esperar para ver isso aí Porque parece realmente ser muito interessante É um sistema muito legal Como eu disse o link vai estar aqui na descrição Para vocês poderem já logar E se você não tem algum desses itens aqui Você vai poder então aproveitar E ganhar aí o item que já passou E agora você vai poder recuperar E para fechar esse vídeo pessoal Eu queria falar com vocês A respeito de comandos Que eu já tinha encontrado Aqui nos arquivos do Don't Start Together Mas que eu não falei com vocês Porque eu não consigo encontrar muito código Eu estou meio na dúvida Então esses aqui são meio que suposições Meio viagens minhas Então esses aqui eu posso realmente estar errado Eu tenho menos certeza Mas eu quero mostrar algumas coisas Muito curiosas para vocês Em primeiro lugar eu queria entrar Na pasta de Levels aqui Porque essa pasta de Levels Ela mexe com a questão dos biomas mesmo Os terrenos As regiões O que vai acontecer com cada região e tal E quando você entra em Models Por exemplo Olha quem que está aqui O Waterfalls As cachoeiras Que eu falei no vídeo ontem Que já estava aqui há muito tempo Mas eu pensei que era uma coisa De arquivo da Clay E acabei não falando Mas eles já estão aí Mas eu queria falar sobre Duas regiões específicas Muito curiosas A primeira é o Water Coral Que é o coral aquático Vocês lembram que a gente tem Um ambiente de coral No Shipwrecked Mas no mapa do Don't Start Together Beta Nós já temos um ambiente de coral Mas eles estão mexendo nesse ambiente Será que esse ambiente Vai ganhar alguma coisa especial? Como por exemplo Os corais do Don't Start Together Do Don't Start Shipwrecked E eu não sei Porque ainda não tem arquivo de coral Então isso aí é só uma suposição Só uma dedução Não tem arquivo Para sustentar essa teoria minha A segunda coisa que eu queria falar com vocês É sobre esse ambiente aqui Mini Water Graveyard E Graveyard normalmente Quer dizer, normalmente não É um cemitério Mas normalmente cemitérios aquáticos Fazem referências A navios Ou seja, quando você tem Aqueles Graveyards de navios Ou seja, quando muitos navios Batem num local Que é muito perigoso Eles afundam Fica aquele monte de navio morto Digamos assim E aí eles fazem esse cemitério Será que a Clay Isso aqui é um local É um bioma Será que a Clay está fazendo Um bioma especial Para o novo boss Que vai chegar E esse local especial dele Vai ser um cemitério de navios Você vai navegando lá Mais ou menos por perto Vai chegando um monte de navio Quebrado E tal Cara, seria muito legal isso E esse bioma Nós vamos ter que esperar Para ver aí Mas eu estou muito curioso Para ver como é que vai ser Eu não me lembro De algum local Que possa ter esse nome Do Water Graveyard Alguém se lembra? Porque se tiver algum lugar Que é assim Tudo bem Aí eu viajei Mas eu estou aqui Confabulando Com as minhas ideias Enquanto não chega atualização E além disso Nós temos uma outra coisa Muito interessante aqui Olha só quem está aqui também Olha só o barulho De meteoro sendo mexido Da região de meteoro Ah, Magno Será que esse bioma Não é o bioma Do meteoro antigo A chuva de meteoro antigo Pode ser Esse aqui pode ser Certo? Mas eu estou achando Que não é Porque todos os biomas Aqui Waterfall é novo Pebble Beach Provavelmente é aquela prainha Water Deep É da água Water Da água de novo Aí tem meteoro aqui Aí tudo água Pebble Beach Também é aquela prainha Está vendo? Eles só estão mexendo Em todos os ambientes Da Ilha Lunar Então esse ambiente Meteoro Provavelmente vai Se dar Ilha Lunar E outra coisa Que reforça Que o post do Diogo Começa com a foto Do meteoro Então provavelmente Provavelmente realmente Nós teremos aí Quase que confirmado Falei ontem Que eu estava meio na dúvida Mas essa fotinha Da meteoro Eu estou achando Que é uma confirmação Que nós teremos então O ambiente dos meteoros Na nossa Ilha Lunar Também Certo? Pessoal Eu vou ficando por aqui Então Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Por favor Deixa o seu like Grande abraço E a gente se vê então No vídeo de amanhã